Aumenta o sonho da praia Aumenta o sonho da praia E eu vou correndo te encontrar Falo que tô com dojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que todo vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar E a perna fica bamba Vai ter saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima assim ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão Balão, exa-fisar que o comando é de mim Balão, exa-fisar que o comando é o sucesso Tchau Balão, exa-fisar que é sucesso Sucesso, meu irmão Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Tá Obrigado, gente, sucesso, balão Faz barulho, toma pro chão, campeão aí Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, sucesso, meu irmão Deus abençoe Obrigado, pai, que Deus me desadmira, faça hoje, muito obrigado Faz barulho, só para o que gostou, faz barulho aí Obrigado, pai, que Deus me desadmira, faça hoje, muito obrigado Obrigado, pai, que Deus me desadmira, faça hoje, muito obrigado Obrigado, pai, que Deus me desadmira, faça hoje, muito obrigado